Vladimir Vladimirovich Putin, presidente da Rússia desde o ano 2000 até 2008, sendo primeiro-ministro de 2008 a 2012, no período do então presidente e pelo seu mesmo lado político, Dmitry Medvedev, voltando à presidência em maio de 2012 e permanecendo até o presente ano de 2022. Com 69 anos, gozando de perfeita saúde, ele não está. Isso é visível em sua aparência e comportamento. Porém, ultimamente, rumores que Putin está com câncer têm sido insistentes. Dois fatos e um relato recente são os mais fortes indícios de que o presidente da Rússia esteja, sim, bastante debilitado fisicamente. Um, Vladimir Putin se senta sempre a uma grande distância ao se reunir com líderes estrangeiros, o que sugere que ele não quer ser visto de perto, nem que alguém sinta cheiro, resposta de algum tratamento ou mesmo escute o ritmo de sua respiração. Dois, Putin teve um mal-estar e precisou de cuidados médicos urgentes. O canal General SVR do Telegram, que é mantido por uma pessoa com informações de bastidores do Kremlin, publicou no dia 9 de maio de 2022 um texto com informações de saúde do presidente da Rússia. A mensagem traz explicação para o adiamento do programa Linha Direta com Putin. O episódio, que estava marcado para o final de junho, não tem mais data definida. Três, Putin não conseguiu manter as pernas firmes, ou melhor, estava tremendo incontrolavelmente em uma cerimônia para entrega de medalhas no último fim de semana. E aí, qual a sua opinião sobre esses argumentos? Deixe seu comentário, deixe seu like, siga nossa página no Facebook e se inscreva em nosso canal no YouTube. Isso é muito importante para o nosso trabalho.